Organizações não governamentais que trabalham com a deficiência estão preocupadas com a situação da pessoa com deficiência após o ciclone que afetou a região centro de Moçambique, com maior incidência na cidade da Beira. Elas temem que não se tome em consideração dados referentes a esta camada social. Esperamos também que através da nossa ação de trabalho colaborativo com os parceiros, os parceiros ajudem-nos também a incluir dentro dos levantamentos que eles fazem a questão da deficiência, a questão do gênero e a questão da idade das pessoas com as quais temos vindo a trabalhar. É só com dados credíveis, é só com dados visíveis é possível entrar-se na segunda parte de planificação que é de apoio em termos de víveres, é de apoio em termos de kits de higiene, é de apoio psicossocial, é de apoio em termos de kits de saúde. Todo este componente de entrega de instrumentos para permitir que as pessoas reorganizem as suas vidas depende de conhecimento real. Quem são as pessoas? Onde é que estão? Qual é o tipo de deficiência que elas apresentam? A Associação dos Voluntários de Moçambique tranquiliza. Segundo esta agremiação, a situação da pessoa com deficiência está acautelada. O que nós temos agora é uma fotografia real do que efetivamente acontece nesse tipo de situações em relação à pessoa com deficiência. Na composição das organizações que fazem parte do Conselho Nacional de Voluntariado, porque os membros são organizações, temos lá a DEMO, também temos a ACAMO. É preocupação do CNV garantir que efetivamente a pessoa com deficiência tenha tido um tratamento mais humanizado nesse tipo de situações. Portanto, essa situação reforça mais e coloca a não aquilo que é a vulnerabilidade da pessoa com deficiência. E o que nós estamos a fazer a seguir é sensibilizar os nossos parceiros, nomeadamente o INGC, que é a instituição que está à frente desse processo, para que efetivamente a sua abordagem no terreno possa observar essas coisas. Mas também é importante dizer que, por exemplo, a Cruz Vermelha, o INGC e outros que estão nos intervenientes que estão no terreno, em princípio também têm essa componente, têm alguma sensibilidade para com a pessoa com deficiência. Para Rui McKean, é importante garantir acompanhamento das pessoas com deficiência, mesmo num período pós-emergência. Estamos também comprometidos com o acompanhamento sistemático de como é que as pessoas com deficiência são incluídas nos processos de planificação das atividades ou das intervenções do período pós-emergência. Está-se a considerar a questão da acessibilidade na formação dos novos bairros, está-se a considerar que as pessoas com deficiência podem desenvolver atividades geradoras de renda, elas podem participar em atividades econômicas, está-se a considerar que as pessoas com deficiência provavelmente perderam maior parte dos seus meios de compensação, referimos-nos a cadeiras de roda, referimos-nos a aparelhos aurícolas, referimos-nos a óculos de vista, referimos-nos a todo o conjunto, bengalas, todo o conjunto de instrumentos que fazem parte do cotidiano das suas condfecências. Então, este processo de planificação, este processo de integração das pessoas do período pós-cheias ou do período pós-siclônio, está a considerar a perspectiva de uma ação humanitária inclusiva. A outra camada que merece especial atenção são as crianças. Dados preliminares indicam que mais de mil crianças necessitam de apoio. A situação das crianças depois do ciclone IDEA e das cheias é muito grave. Temos uma avaliação inicial que um milhão de crianças estão a precisar de ajuda depois do ciclone. Os problemas principais são depois do período do resgate, agora são como apoiar todas as famílias que estão deslocadas com as necessidades básicas, comida, água, saúde. Para as crianças tem um problema importante, adicional, que durante o resgate há crianças que foram separadas das suas famílias. E esta vai ser uma componente muito importante do nosso programa, como trabalhamos com o governo e com os parceiros para ajudar a reunificação desta família e apoiá-la depois desta emergência. Segundo a Unicef, a preocupação neste momento é evitar a oclusão de doenças hídricas.